Música Então fala gente, mais um vídeo mano E a gente tá todo mundo junto aqui dessa vez Nós tivemos que recomeçar o mundo dos aventureiros Porque aquele antigo lá, usaram o criativo Aí traga o mundo, perdemos as conquistas Mas todos estão aqui A tiro tá aqui, o dilano tá aqui Tem o novo aventureiro, o replay Também não vou falar o nome dele no vídeo Vai ficar de mistério Deixa eu mandar uma mensagem aí Tem um zumbi aqui Esse zumbi aqui Botando o zumbi na mão Ah, o dilano tá com uma ferramenta Deixa eu pegar uma madeira aqui A gente vai começar esse mundo, vai fazer conquista Todo mundo junto Ah, tá pegando madeira Me roubando, a tiro Não pode, isso é muito feio Vou pegar aqui Gente, realmente Eu tenho que falar Oxe, tão me batendo aqui Ai Realmente jogar Minecraft com os amigos é muito melhor Muito melhor Deixa eu pegar, vai Pegar aí logo Vamos aqui Vamos fazer aqui algumas coisinhas de boa Né A gente vem aqui também, ó Faz uns gravetos em dúvida Faz uma picareta Um machado Vai fazer umas gravetos Faz uma espada Vai fazer até um arco Fazer um arquinho também Quando matar esqueleto, né Aí, eu já pus a fornalha Menina que é bom, mano Gente, eu falei que eu tô com a minha versão feminina aí Não é a minha versão feminina, né Eu fiz uma menina parecida com a minha skin Só que loira, né Quem que tá me batendo? Nossa, essas aranhas me amam Amo, amo Afogado com tridente, mano Mano, não pode isso Isso é crime E ele vem atrás de mim Filha da mãe Não é isso Ah, morri, mano Olha que filha da mãe, mano Mano Deixa eu ir pra lá Eu creio que é mais pra lá Que onde eu tava Olha eles ali, ó Que sorte, mano Nossa, e essa mosca aí, mano Não dá Cadê esse afogado agora? Ai, aranha Sai fora, mano Aranha chata, mano Só aranha aqui, mano Cadê meus itens Completamente Pegar meus itens Deixa eu ver aqui Cadê tu? Replay Replay tá perdido no mundo Mano Quem tá me batendo, mano? Nossa, é zumbizinho, mano Zumbizinho É o terror do Minecraft, mano Dá moral, mano Muito chato Bom que tá ficando de dia Bota essa vaquinha aqui pra gente Nossa, mano Eu tenho que me acostumar Com essa jogabilidade de jogo, mano Muito feio Me ver jogando Minecraft Ai, tem bicho ali, ó Vem, esqueleto Vem, esqueleto Ó Tchau Ih, olê Coitado do esqueleto Ó Ó, coitado Ah, agora me acertei Peguei as coisas aqui Já Tá pra domar um lobo Doido Era pro Davi Craft Tá aqui com a gente Nós estamos gravando O vídeo com Nove horas da manhã, né? Todo mundo acordou mais cedo Aí tamo aí O único que tá faltando É o Davi Craft Aquele filho da mãe lá Que agitou pra todo mundo Jogar junto Nove horas da manhã Mais cedo Aí ele apareceu Dylan falou Que tá Com meu coração de vida Deixa eu ajudar ali Deixa eu ajudar aqui Aí eu ajudo os amigos, véi Eles me valorizam Deixa eu falar Tem carne Nossa, tem um Creeper Tem um Creeper Ai não Ai não Não, não, não Não, mano Que saco Ai, eu peguei as coisas dele Que maldade Deixa eu ver O que não era meu Essas coisas aqui Debaixo não era minha, não Deixa eu ver Onde ele tá Olha Ele tava Eu acho que ele nasceu ali É, ele nasceu ali Tiago, fala sua coordenada Deixa eu mandar Tô chegando em você Tô chegando em tudo Mano, se essa ação ia me atacar Eu vou ficar muito bravo, mano Aqui Aí já ensina o caminho, né Que é, moço Que é, mano Eu gostei muito da minha skin, mano Muito bonitinha Olha a bonita Vou ter que fazer um baú, né Tem carvão vegetal aqui Deixa eu fazer um baúzinho aqui Com as madeiras do dia, né Lógico Né Fazer um baú aqui Aí eu vou falar Deixar aqui, ó Isso 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 aqui também O Silex Quando não, né Essa porjinha eu vou deixar pra ele também Mano, só tá faltando o replay Aparecer Deixa eu mandar É menos 4 Menos 4 60 E 40 Por aí Ó, certo? Não Deixa eu ver Não, eu mandei certinho, mano 60 Não, é 40 Ah, não Deixa 48 Que se ele aparecer Vai ser É, 48 é aqui, ó Tá de boa Não, calma 48 Dá um pouquinho pra lá Caramba, mano Agora Agora eu tô Confuso aqui Vou mandar o lugar errado Cadê ele? Replay, cadê você, meu filho? Ih Vou fazer uma casinha aqui Vamos Fazer uma Mini base aqui Com esses Aventureiros Caramba Pegar madeira Fazer uma casinha simples, né De madeira Aquela coisa simples de começo, né Tem que fazer isso Fazer isso Vamos, vamos Então tá bom, gente Tá bom Pegar as madeirinhas aqui Que doida Fazer aqui assim, ó Não, eu acho que eu vou deixar Acho que eu vou deixar Essa madeira Aí dá pra gente fazer Uma base daorinha aqui, ó Interessante Deixa eu pegar o carbo Vegetal que tem ali Eu faço umas tochinhas A gente só tampa esse lugar Já tem ovelha ali Mano, eu vou matar um ovelha Em homenagem ao Davi Craft Com certeza Com certeza ele vai ver esse vídeo Então você tá vendo esse vídeo, Davi? Isso é por você Porque você não acordou hoje Pronto É isso aí Batei uma ovelha Em homenagem Ó Davi Craft Vamos aqui Vamos Mano, espero que não apareça Aquele afogado Filha da mãe de novo E aí O replay chegou E aí, mano Ele chegou aqui Fala pra todo mundo Ele chegou aqui Ok Os dois estão pra lá Ele chegou de sair Me adiantou direito Escreve a mensagem Deixa essas florezinhas assim Essas florezinhas Ah não Vou tirar tudo Tem um enderman aqui Uma embaixada já se foi Coitado dele Deixa eu pegar minhas tochas Precisamos iluminar essa caverna Fazer um lugar daorinha aqui pra gente Ó Vamos iluminar aqui, né Pode ter mob aqui Errum Não, vai tirar essa tocha, né Esse Minecraft aqui É mó doido Tá zoando Eu que sou ruim mesmo Ok, ok Vamos fazer nossa Mil de casa aqui Pra todo mundo Aí nós ficamos protegidos À noite Ok Vamos pegar as coisinhas lá Vamos mandar pra eles Fiz uma casinha Fiz uma casinha Fiz uma casinha Não é uma cachorra aí Fiz uma casinha na caverna pra gente Na caverna pra gente Ok Vamos pegar aqui Só falta eles terem feito alguma casa Mano Fica muito triste Tinha um esforço Tinha feito uma casa Pra todo mundo Eles vão lá e fazem uma casa Mano Ficar triste Aí já peguei minhas carnes aqui Deixa eu pegar Não gosto de pegar Crafting Table Com picareta Mano Eu sinto uma sensação horrível Mano E eu vou matar as ovelhas Só porque o Davi Craft Não tá aqui Se não Se não tem briga Vamos matar a ovelha Outra ovelha Em homenagem a ele Porque ele É um Carinha Que Apoia Matar as ovelhas Matar essa galinha Aí tem comida Pra todo mundo A única coisinha Que eu vou deixar ali É a vaca Aí ó Ficou daorinha aqui Os amigos chegaram Jardim Ferro Nossa Parece que tem uma dungeon ali Ok, ok Vamos fazer aqui Algumas Ferramentas De pedra aqui Que é muito melhor Fazer aqui Não espada Eu já fiz O achado eu tenho Eu tenho Que é do Dilo Na verdade Que tá no baú Mas Nós temos Vamos guardar Picareta Pronto Vamos Ai mano Ficou com raiva Que bate assim Mano Olha Ele pegou um CD Mano Que da hora Caramba mano Ele pegou tudo lá E eu me preparando aqui Deixa eu mandar Boa, boa Não Aí foi corajoso Boa, boa Merece, merece Boa Não tinha maçã Que boa mano Você já fez mais difícil Agora é só ir lá Olha Ele pegou o ferro também Que mancada Só falta eu deixar Dos moços pra mim aqui Não moço Ele deixa assim O negócio Enche de tocha Ah mano Para com esse barulho Aí mano Esse barulho Chato mano Carne zumbi Eu vou pegar Porque dá pra trocar Com aquele aldeão Clérigo E é bom De resto Ele pegou tudo Ele dividiu Que feio Vamos explorar Essa caverna aqui Vamos pegar Esse Esses carvãos Esses carvões Carvãos é boa Eu fico muito bravo Com esse esqueleto Vai ter uma caverna aqui Será que ele tá Oi Creeper Pode não Fafou Só assim pra matar um Creeper Isso Pode não Pode não Tem que ser Tem que ser Ah eu Isso que ele vai matar um Creeper Só falta Pra que você dê Não acredito Mano Não acredito Isso é incrível Só falta Se zoeira Mano Isso aqui Eu fiz um esqueleto Matar um Creeper Ah mano Em mim Caramba Vaza daqui Mano Tem tanta gente Pra você matar Nesse mundo Tem 4 players Aqui Mas vem logo Comigo Eu tô todo Comigo Olha mano Armadura de ouro Com Ah que cantada Aí não conta Nossa mano Tem que tá Me espadado Mano Gente Mano Só pode ter Respawn Só de Esqueleto Aqui Mano Não entendo Mano Eu queria tanto Pegar um CD Mano Nossa Eu fiz um Creeper Matar um O esqueleto E deu um CD Eu não acredito Mano Não Eu vou ter que contar Pra eles Caramba Gente Mano Que episódio Mais louco Mano Quem diria Que eu pegaria Um CD Assim Uma cagada Estou muito feliz Estou muito feliz Caramba Mano Já tá com o escudo ali Deixa eu pegar Roubar o ferro dele Tô brincando Não pode não Coitado Mano Dessa vez Eu vou deixar Esse carvão aqui Eu quero explorar logo Pra o vídeo Não acabar O vídeo Acabando Não acabar O vídeo Acabando É boa Não acabar O vídeo Terminando Se eu Dar tchau Pra vocês Eu não quero Que isso aconteça Por enquanto Não tem nada Já foi Tudo Ah Tem ferro Achamos ferro Ah Legal Essa caverna Esse mundo Vai ser interessante Deixa eu voltar Aqui A gente Acabou Verde Então gente Eu vou Tocar Esquimilindo Espero que vocês Não se importem Mas eu vou mudar Pra minha normal Eu sou uma menina Então gente Obrigado Pra quem assistiu Tamo junto Esse foi o primeiro episódio Eu já vou gravar O episódio 2 Pra vocês Estarem por dentro Desse mundo Dos aventureiros Aí o filho da mãe Passou na minha frente Então tamo junto gente Valeu Falou Tchau